Já vai girando o número 1 do par é Greatest of Heaven, a public purse e uma brasa por Itajara, criação Jéssica, favorito com pulo de R$ 2,00. Já vai girando o World Gold, número 2 é Caiagem e Pepita de Ouro por Juan Norman, criação Garcês Castellano, pulo de R$ 53,20. Número 3 do par é Ratina Zia, Fahim e Bicuata por Vorne, criação Arascozope, 15 e 20 de rateio. Video Station, número 4 é Amigone Nagara por Crafty Prospector, criação Araras. 12 e 80, o rateio do Video Station. Chopstick, número 5 é Yagli Chantino por Dancing Brave, criação Interlagos. 2 e 10 de rateio, segundo mais jogado. E para encerrar o canter, a mancaia meia dúzia é Fahim e Cabala por Claxon, criação cifra. 7 e 30 o rateio da mancaia. E a mancaia, larga no último box. World Gold no 2, Ratina Zia, do Bagiano, larga no 3. Vai chegando a mancaia. World Gold no 2, Ratina Zia, Video Station. Shopstick, tudo prontinho. Gates of Heaven por dentro, a mancaia lá por fora. Atenção! Começa o festival. A mancaia e o Old Gold largaram com atraso. E vai para a dianteira, Ratina Zia. Já vai tirando vantagem, meio corpo, corpo inteiro. Enquanto isso, o Old Station corre pelo meio de Raim. Segundo, Chopstick pelo lado de fora. Ataca Gates of Heaven na briga pelo terceiro lugar. Assim, os competidores. Com o Old Gold logo depois. Última mancaia, já tomando a penúltima. Já vão para o final da reta. Já vão descer a grande curva. E continuando a primeira colocação. A pupila do Bagiano, Ratina Zia. Ratina Zia, mana na carreira. Tem vantagem, a mancaia carrega lá pelo lado de fora. E já vai buscar também o segundo lugar. Video Station vai junto. A mancaia fica em terceiro, em quarto. Perto, Gates of Heaven retomando o Galão. Bricano por terceiro. Em segundo lugar, Chopstick perto dos quatro primeiros. Assim, os competidores. Com o Old Gold longe em último. Com o Forno, a última corvinha. Não, pela reta final. Gates of Heaven ganhou espaço por dentro. E vem brigar com Ratina Zia. E a mancaia vem pelo lado de fora. A mancaia vai emparelhando e vai dominando. Vai para a ponta. Mas Ratina Zia volta por dentro. O Gates of Heaven ficou um pouco mais longe. Já é um corpo em terceiro. A mancaia na ponta. Meio corpo para Ratina Zia. Segundo. Chopstick avança pelo lado de fora. Tomou a terceira e avança. Subiu isso na frente. Chopstick começa a carregar pelo lado de fora. Já emparelha e já domina. Veio para a ponta. Video Station toma o Galão e toma o segundo. Gates of Heaven briga pela trifeta no painel. Chopstick. Video Station. Gates of Heaven cruzam a faixa final. Vitória do número 5. Segundo 4. Terceiro número 1. Foi esse o resultado do primeiro par do programa. 5 em primeiro. 4 em segundo. 1 em terceiro. Lucas Menezes. Muito bem, Casela. Vem sendo o segundo. Mas apostado. Pulo de 2 em 20. Na condução do Eli Salles. Tinha saiu um pouco brigado na primeira parte. Veio lá de fora a mancaia para brigar pelas primeiras colocações. Também. Ratina Zia número 3. A gente sempre elogia bastante aqui o Enna Santos. Mas não gostei muito da condução dele agora no favorito. Greatest of Heaven. Tentou passar por dentro. Não conseguiu. Depois demorou para colocar por fora. Não gostei muito da condução do Enna Santos. Agora a gente elogia bastante o Enna Santos. Dessa vez não gostei muito da condução. Está aí reta a vista de frente. Por fora. Pegando o terreiro na mancaia para brigar pela primeira colocação. Greatest of Heaven ficou meio espremido ali por dentro. Tendo que parar. Colocar por fora. E veio limpinho. O Shoptech número 5 para levar melhor nesse paro. E outro que veio aberto também levou a melhor para tomar a segunda colocação. O Video Station número 4. Enna Santos agora saiu da cerca interna. Colocou por fora da mancaia. Vem para brigar pela terceira colocação. Passa para terceiro. Mas não chega a tempo. Nem de salvar os placeres. O ganhador do primeiro par em Cidade Jardim foi o número 5. O Shopstick. Condução. O Eli Salles. Treinamento. Pedro Níquel Filho. Shopstick número 5. Alfredo Iagli e Shantino por Dacing Brave. Criação e propriedade do Aras Interlagos. Rateus oficiais do primeiro par em Cidade Jardim. Vencedor 5. O Shopstick 2,20. Placei para ele 1,70 para o número 4. Video Station 2,90.